Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro 15 e moita, meu rap é magia, tipo vim pêndio 15 e moita agora vira logo um incêndio E você não conseguiu, agora some É 15 e moita, e o moita foi o único MC que queimou o próprio nome É, 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 ele queimou o próprio nome Aqui no rima esmo, só não vou queimar você, senão você vira torresmo Aê Você não rima nada, então não vem comparecer Tá ligado, eu vou chegando agora aqui nessa parada Funcionando pra você o que é rima improvisada Mano, você tá ligado, eu posso crer que é tudo aquilo Junto as dois molhado e não dá nem 5 quilos Por isso eu chego na batida Queimei o meu próprio nome, mas cuidei da própria vida Seus gordinhos de mentes Não tô cuidando da minha vida mesmo Esse é meu monólogo Se fosse pra falar do mal que eu tenho, ia no psicólogo E agora eu ganho de você, meu truto Agora eu ganho dos sapatinhos Fala da minha própria vida, você me chama de gordinho? Te chamo de gordinho aqui na pista Pra você é psicólogo e nutricionista Demorou, demorou, aí Você tá ligado, eu vou pulando a catraca Mano, você tem problema mental Pra resolver seu problema é só no psiquiatra É foda, ligado, mano, a onda de acentriu Por favor, vem aí Dois litros de riva o trio Aê, presta atenção, não sei o que é o bato No gordinho ou no gordão? O que é a bala? Ele ainda fala Pula a catraca Opa, vai pintar lá Aê, na luta Fazer votação, fazer votação Silêncio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai Barulho pro moto e pro KZL Barulho pro KZL Barulho pro Mãe da Treta Aê, zero, recomeça aí, cachorrado Eu quero ver, eu quero ver Sergue Faz arrebentamento aqui, moleque Ó, ó, aí Chego aqui no zapatinho Como o bagulho aqui é multa Eu vou continuar zoando o gordinho Porque me explica aqui na moral Como você anda no fundo do busão E ele no dagrau Demorou, demorou, demorou Você vai zoando o gordinho Tudo bem, aqui é sem a laje Eu não vou te zoar Porque Jesus Cristo fez sua parte É muita treta Cala a boca, o capeta Aê, Jesus fez sua parte na treta Deu gordura e teta Quem diria Vocês não tem ideologia Vocês tem muita estria Muito feio Chegou a sessão de esculacho Venho pra rimar ou reparar Logo em teta de macho Meu filho, é nutricionista reveria Não comi só primo Nutricionista falou pra não comer porcaria É, 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 é Só que esse é o proceder Falar aqui de família vai na onda dos menores Depois morre e não sabe porquê Aê, sem hipocrisia Cara, não é falando nada Mas sua treta nós vê de longe Porra Não, não, demorou Aê, aê, aê Se você tá ligado vai ficar no deserto A treta dele vê de longe E o seu talento eu não tô vendo nem de perto Aê, vagabundo Eu vou chegando agora Porque rap é o meu mundo Aê, mano Aê, o mortão vai chegar Demorou, é sem revide Sabe porquê? Reparei na sua teta Que é a maior do que a da prima do 15 Aê Vai se fuder, hein, pã Na próxima batalha eu te trago o sutiã Aê Afei aí, mano Prima esmai Vai lá, mas aquele é pra lá de prima É pra lá, mate É pra lá de prima Fecha a bota Vai Falou da minha teta, tá pior que pizza de alixe Eu mato você e ainda nem cumpro o seu fetiche Então cala a boca, meu truto, agora reveria Falou Nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver, nada a ver É lindo Bom dia, bom dia Só pensa no fetiche, entendeu, mano Só pensa no fetiche, né Só pensa no fetiche Aê, família, vamos na votação, certo? Vamos pra votação Deixa ela terminar ainda Barulho pras rimas do 15 e do Moita Treta Barulho pro Moto e pro KZL E quem quer torcer um grito o quê? Aê, mota, vou continuar aqui na moral BDA passou um ano e rolou até o Natal Só que agora eu te mando a puta que o pariu Fude dar um abraço de Natal e comecei em abril Você citou Natal, eu tô mais pesado que o Lester É Natal hoje e canta no Sepultura Rochester E eu mostro pra você meu truto agora que bom Porque você vai cantar no Link Parkinson Aê, 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 aê Aê, aê, aê Pra quê? Pra pegar o saco dele de brinquedo. É pra você entender que agora eu vou te deixar lá. Aê! Só que aqui você não trema. Você sabe que você foi com o Mota pro Mac pro cinema. Aí você foi pro cinema. E eu não sou vagabundo. Mota é o único mano que vai no cinema e você tá do lado de todo mundo. Ô mãe, tá rimando? Ah! Essa aqui é a picadilha. Fica gritando, uau, Jailson Mendes, o pai de família. Que delícia! O pai de família. Eu falo sério. Tá preocupado que a minha vida é porque cê é estéreo, ué! O que conduz. O que é que vocês cabem? 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 Vai, demorou, demorou. Aí ó. Muito, né? Temorou. Quem que é autógrafo, pode pedir. Aê, demorou. Vai, rapaziada, assim ó. Ô, tá ligado. Quem não reconhecer é o pai de família sim, você pode crer. É o pai de família depois de contrair HIV. Não, eu vou chegando na moral. Morto, você até que é da hora. Pena que você tem problema mental. Barulho pras rimas do... 15 do Morto é treta! Barulho pras rimas do Morto e do KZM!